A Globo, bola o que rola, vira lata. Nosso informante na polícia, vindo dos tais caras que você descreveu, levando a menina com o armazém perto do porto. Helena tem a chance de encontrar sua filha, mas vai ter que agir rápido, porque o perigo está por perto. Agora eu vou ter que chegar antes deles e não deixar nenhuma testemunha vir. A garota também? Não tem outro jeito. Vira lata, hoje, sete da noite. Globo e você, tudo a ver. Sabe o que as mulheres acham do homem que usa avanço? Muito interessante, charmoso, cheiroso, gostoso. Viram? Avanço protege você por muito mais tempo. E tem um perfume que elas não resistem. Escreva para a caixa postal 3737 São Paulo, dizendo, qual desodorante que quando você usa, elas avançam. Você pode ganhar TVs e uma viagem no Caribe. Com o avanço, elas avançam. Uau! Imagine que isto é... Guaraná. Agora imagine o toque de maracujá. Isto é casguaraná com maracujá. Tudo o sabor do Guaraná, o relax do maracujá. É o sabor em dobro. Casguaraná com maracujá, pêssego e acerola. Acredite se beber. O que muda nos condomínios com as novas regras do governo? Como ficam aqueles que estão em áreas públicas e particulares? Quando será implantada infraestrutura nos novos bairros? Neste domingo, às oito da manhã, no Globo Comunidade. A Esporte Center deixou os preços altos no banco de reserva. Prepare-se e acompanhe estas ofertas que são de tirar o fôlego. Bicicleta ergométrica, três de quarenta e nove. Bolas de futebol oficial, líder, dezessete e noventa. Camisas do seu clube favorito, dezessete e noventa. Tênis futsal, All Star, dezenove e noventa. Trampolim aeróbico, três de vinte e cinco. Não perca essa jogada. Esporte Center, sempre com você. Só o super bingão dos importados pode fazer a sua Páscoa durar muito mais. Pague a sua cartela, você pode ganhar. Dez linhas telefônicas, dez mountain bikes, um jet ski, seis Citroën, seis Ford Ranger, um Mustang novinho, um apartamento no sudoeste e mais. Na primeira batida do sétimo prêmio, uma fazenda com casa amobiliada e cem cabeças de gado. Participe, você vai gostar. Eu garanto, super bingão dos importados. Simone, pedaço de mim. Em CD, LP e cassete, Globo Colúmbia. A exposição de réplicas robotizadas dos gigantescos animais marinhos continua no Parque Shopping. Últimos dias, agora com preço promocional, apenas quatro reais. Expo Gigantes do Mar. Só até domingo, dia sete, no Parque Shopping. Venha ser engolido por uma baleia. Companhia da Polícia Militar Rodoviária do Distrito Federal. Missão, executar o policiamento ostensivo em rodovias UDF, levando segurança e tranquilidade aos seus usuários. Companhia de Polícia Militar Rodoviária do Distrito Federal. A Globo, bola o que rola. Chico Total, o mestre do humor num novo programa. Com uma turma que é uma beleza. Pra mulher, isso é um zumbi mal enterrado. Chico Total, estreia hoje, depois de Explode Coração. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver.